E agora você confere comigo a opinião de Florival Ferreira no comentário político desta terça-feira. Uma prática política condenável e muito usada durante a ditadura voltou a ser denunciada na Câmara pelo vereador Denis Brasileiro. Ele declarou que, pessoa a mando do prefeito, vem tentando prejudicá-lo junto à Polícia Rodoviária Federal, onde é servidor de carreira, em razão das suas críticas e da fiscalização dos erros do governo municipal. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra? Para isso, e também para despistar, estaria sendo utilizada a Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, a Aminor, da qual o prefeito é presidente e onde abrigaria o dedo duro. Enfrentei situações idênticas em razão da atividade jornalística durante a ditadura e depois dela. Houve época em Paracatu em que, se não gostassem de uma reportagem, de uma crítica ou um comentário jornalístico da minha autoria, no jornal, no rádio ou na TV, no dia seguinte, corriam e iam reclamar para o gerente da caixa onde eu era concursado. Pediam a minha cabeça. Esclarecia, então, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não sou comentarista político na caixa e nem carimbo cheques no rádio e na TV. Fui pressionado, mas nunca me calei. E o outro Denis, o Dantas, chamou seus colegas na regulagem. Disse que muitas coisas erradas que o governo municipal vem fazendo, em parte, é por culpa dos vereadores que não reagem a elas. Subliou o teu ouvido de pessoa do governo que ele e o outro Denis, o brasileiro, estão enxugando gelo e com papel higiênico, que nada vai mudar e que não adianta a oposição ficar reclamando desse jeito errado de fazer política. Citou o caso de ação que estava sendo proposta ontem pelo Ministério Público contra o município. Isso porque a Prefeitura teria descumprido acordo para dispensar os servidores nomeados, apadrinhados e dar posse aos concursados. A multa por descumprimento do acordo, que só cresce, já ultrapassa os R$ 3,3 milhões. Mas o governo não está nem aí, segundo ele, e comete outros erros, porque quem paga o pacto é o erário, é o dinheiro público. E são minoria os vereadores que reagem a isso.